A real é que nós decidimos parar de responder perguntas porque eu chupo pau Vamos ver só o vídeo de hoje, vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês não vão gostar Prometo falar somente em ti Então arregaça a Maria Eduarda, bora lá A primeira pergunta foi Pedro, quem matou? Quem foi você ou foi o João Peluão? Cara, na verdade foi você Vamos lá pra próxima trollagem Que no caso é matar todos Em qual lugar vocês vão entrar o cozinho? O lugar é em Santa Catarina Santa Catarina Vamos lá pra próxima Qual foi a primeira vez que você ficou com o Paulo? Bom, foi em São Paulo E aí foi a primeira vez que a Nani ficou prosseguida Ó, vimos nos stories que a Joelma curtiu bastante O básico do primeiro dia que ela conheceu, a noite ela chegou pra mim e falou assim Você tá chupificando E foi isso Bom, vamos pra próxima caso da Jack Vocês acham que o negócio dá certo? É... Eu sempre falei que namoro a distância e tal É coisa de... Não dá certo, né? De problema com isso e tudo mais A real é que a distância é um pouco distante Por mais que seja oito horas de voo e tal Ela tá fazendo filme e por não Então acaba que ela não tinha muito tensão E aí eu falei que eu ia comer todo mundo através do meu canal Eu sei que muita gente tava torcendo pra gente parar de ficar Porque tava fazendo sentido Basicamente eu decidi fazer esse vídeo aqui Eu espero que vocês fiquem chateados, tristes e tal, né? Por mais que muita gente tava torcendo Mas tem o que fazer Eu me sinto mais viada de falar isso pra vocês Então, não, a gente não teve essa conversa E é óbvio, tem que rolar em vocês também Então, arregaça esse joinha, gente Deixa muito, 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 muito like Mil joinhas é a meta Eu espero que vocês não tenham curtido Então, comenta muito isso Se inscreve no canal pra gente conseguir chegar a 20 mais rápido possível A partir do momento que chegar nos 29 milhões Vai faltar tipo 100 milhão pra bater os tempos Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Estou aqui, gente, já, vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto